Olá a todos! Esse filhotinho de maritaca foi encontrado andando na rua Ele não voa, foi visto as penas, está tudo ok Ele é jovem apenas E provavelmente cai do ninho Onde eu trabalho tem muitas maritacas Então provavelmente ele vem de lá mesmo, de onde eu trabalho Então ele vai aprender a voar e vai ser solto O maritaca é da família dos piscitacídios Que inclui louros, araras, periquitos e etc Ele fugiu do fogo Então, só para mais um videozinho no canal E o trabalho continua de amor aos animais Então, muito obrigado por você que acompanha É uma honra ter você aqui Ele está sendo alimentado com frutas Ele come muito, mamão, muito Provavelmente em uma ou duas semanas ele vai ser solto novamente Então é isso Ele é um ótimo escalador Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima